Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra você 20 de julho de 2019 Bom galera, é o seguinte, de acordo com a revista Veja, Tabata Amaral usou o dinheiro do fundo partidário para repassar para o marido Vamos entender isso aqui? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperte o sininho das notificações Vamos lá Fundo partidário pagou o namorado de Tabata em campanha Estou aqui no site do Antagonista, vou deixar o link pra vocês aí, tá? Com o dinheiro do fundo partidário, a então candidata, a deputada federal Tabata Amaral contratou o seu namorado, o colombiano Daniel Alejandro Martínez para trabalhar em sua campanha de 2018, em forma a Veja Martínez recebeu 23 mil reais para desempenhar serviços de análise estratégicas para a campanha eleitoral, de acordo com o contrato protocolado na justiça eleitoral Grave isso Pula a propaganda, isso aqui também não expula O registro do pagamento está no site do TSE A assessoria da hoje, deputada pelo PDT, diz que a campanha da Tabata Amaral cumpriu as leis eleitorais na contratação de seus serviços e pessoas Eita, tá aqui a matéria Veja só gente, interessante Veja, vamos comentar isso daqui Alguém pode estar caindo de perna Gente, só que tem um detalhe aqui, né? Diferentemente de outros nomes, que não vamos citar aqui para não ficar muitos, eu vou parar amanhã de manhã e vocês não aguentam Tabata Amaral pagou pelo serviço, registrou o serviço, que eu acho interessante, é uma coisa que eu acho engraçado é o seguinte, veja só Essas contas da Tabata Amaral foram validadas pelo TSE E é aí que eu vou chegar a um ponto bem interessante Ela fez o registro Ah, mas o cara era namorado e tal Beleza, tudo bem, o cara tem uma empresa O cara presta esse serviço Ela contratou o serviço do namorado Pagou vinte e poucos mil reais por esse serviço Foi lá no TSE e Como sempre tem que prestar contas Ela prestou contas e não omitiu Ó, a palavra Não omitiu este fato Que geralmente a gente descobre que os caras omitem Ela não omitiu E o TSE validou Ora, se o TSE validou A contratação Não teve nenhum problema A pergunta que fica Por que que a Veja publicou essa matéria? Vejam só Aí eles dizem Ah, porque ela usou o dinheiro do fundo partidário Blá, blá, blá Agora, vejam só A revista Época publicou uma matéria Aonde Glaze Hoffman também usou o dinheiro É aí que entra Que começa a coisa Começa Ninhinhinhinhá Né? Glaze Hoffman usou o dinheiro do fundo partidário Também Aí é que, ó Para Comprar Cadê? Peraí Ah, meu padinho do céu Célula Smartphone Não é o Não é igual dela, não Porque esse aqui é outro, né? Mas vamos fingir que seja Eu ia falar aí Vamos fingir que vale Quatro mil e setecentos reais E Glaze Hoffman Comprou o telefonezinho Né? Com Com dinheiro público Do Do fundo partidário Para estar ligando Para os outros Oh, meu amor da minha vida Que é amante Por favor Aquele dinheiro lá Da Odebrecht Então Pois não Eu comprei o celular Com o dinheiro do povo Eu estou ligando para vocês Até os créditos Eu coloquei na promoção Aqui com o dinheiro do povo Tá bom, então Eu vou aguardar É, melhor me falar muito Não que pode estar gravando Tchau Tá bom, então Desculpa aí Nesse bolso de cá é melhor Bom E aí Glaze Hoffman Comprou o celular Com dinheiro nosso E aí qual é a diferença? A diferença É que o dinheiro Do fundo partidário Nas eleições ali É usado Para a campanha eleitoral Não para despesas pessoais Tabata Amaral Contratou O namorado Beleza Beleza Tudo bem Namorado Mas contratou o cara Para a função eleitoral Não para É No como Glaze Hoffman Que pegou o dinheiro Do fundo eleitoral E comprou o celular Para ficar falando As nossas custas Sem contar Que Ela registrou No TSE Foi tudo certinho Tudo bonitinho As contas foram aprovadas Aí Outra coisa Glaze Hoffman Também Pegou o dinheirinho E comprou Uma smart Bonita Minha Aqui Olha Linda Da Samsung Ela até fala Gente Até fala Aparece até Imagem Aqui na tela Também Vocês veem como é Que é É boa Muito boa Fala e aparece Imagem Deu uma pancada Agora que ela até balançou É fixa também A porrada que eu dei Porque ela nem caiu para trás E tão boa que é E eles compraram Para O PT Para O PT O partido Lá Para o local Onde eles se juntam Para ver o Lula Na cadeia Não sei como é Que é Acho que eles compraram Para ver o Lula Na cadeia Fazer Como é que chama Aquele negócio Que a pessoa aparece lá Que eu esqueci agora Videoconferência Smart conferência Vou inventar essa agora Smart conferência Acho que deve ser O Lula aparece de lá Desde cá É bater um papo Não sei Pagou Três mil e cacetada Numa de cinquenta Não sei quantas polegadas Essa é mil e quarenta Pequena Perto da Dex Com o nosso dinheiro público Mais uma vez Um uso pessoal Do dinheiro Público do Brasil Do contribuinte Vocês estão notando a diferença? Então não Não Dinheiro público Gasto nas eleições Tá amaral É o que permite a lei E é pra isso Que é o dinheiro Do fundo partidário Dinheiro gasto com celular Smart TV E ainda vai mais além Para bancar Lula livre No caso de Glaze Hoffman Celular Smart TV E a vigília Lula livre Passagens de avião Para hotéis Lá em Curitiba Estadia nos hotéis Quer dizer Lá em Curitiba As passagens de avião Comida Tudo pago Com o dinheiro Do fundo partidário Desvio de Finalidade Desvio de finalidade Do dinheiro público Tinha nada a ver Com eleição Isso daí Mas foi gastado lá Né E também Pra comprar comida Pros camaradas Os pão com mortandela Lá Pra dar pro pessoal Senão o pessoal Morria de fome Outro ponto Projeto Lula pelo Brasil Acho que é isso Né Alguma coisa mais ou menos Assim Uma viagenzinha De um jatinho De Lula De uma viagenzinha De jatinho De Lula 20 mil reais Tá explicado agora Pra vocês entenderem Porque essa matéria Explodiu de ontem Pra hoje De repente Isso é De repente A veja aparece Com essa daqui Da Tabata Amaral E aí Eles publicam A matéria Como se Tabata Tivesse perdido E dado dinheiro Pro namorado Não foi O namorado Prestou o serviço Diferente Dos imprestáveis Que não prestam Nada Ou pra nada Do PT Que só levam O nosso dinheiro em volta Segundo ponto Gente Que também Tabata se tornou Alvo Cês sabem Que o PDT Está a ponto De dar uma bota Na Tabata Aí tem gente É Muito bem Muito bem Muito bem Nada gente Sabe por que o PDT Quer dar uma bota Na Tabata Simples Porque Tabata Amaral Desobedeceu O partido Que tinha recomendado Dizendo Quem votar A favor Da medida Da reforma Da Previdência Será Excomungado Expulso Enxotado Embotado E lavrado Para fora Do partido Tabata Amaral Parou Pensou Falou Deixa eu ver Quantos mil votos Eu recebi Deixa eu ver O partido Não sei quantos mil votos O partido Quer saber Quer saber de uma coisa Foi o povo Que me elegeu Que se dane O partido A favor Da reforma Da Previdência Aí juntou O pessoal Do PT Eu e o Ciro Gomes Aí viraram No trem Pronto Estão tudo Com raiva Porque ela Voltou a favor Do que o povo Queria E não a favor Do que o partido Queria Mais uma vez A gente entende Por que a revista Veja Põe Tabata Amaral Estampadinha lá Bonitinha Falando sobre ela Simples gente Porque não se dobrou Ao sistema Do PDT E está a ponto De levar uma bota Do partido Agora o partido Está entre a cruz E a espada Porque Tabata Amaral Tem muito voto Significa que se Tabata Sai do partido E entra em um outro partido Deputados Que foram eleitos Na legenda Do PDT Pela sobra Dos votos De Tabata Na próxima Não vão conseguir Porque teve gente Que entrou Porque Tabata Teve muito voto E aí divide Tabata não estando lá E aí A casa cai Já tem uma preocupação Em relação a isso Já Então está explicado Agora Vocês entenderam A diferença Do fundo partidário De Tabata Para o fundo partidário De Apesar que No caso Da Glaze Nem fundo tem Nem fundo tem É um Ai que vai Enfim Deixa eu ir pra lá Amante Enfim Onde é que eu estava mesmo Gente Até me perdi Com essa história Agora A padura é doce Mas não é mole não Vamos lá Sim Volta aqui Quem é velho Quem é velho vai Até gastar Aí onde é que eu estava Sim Voltando A Tabata Gastou Com as eleições Pagou Serviço Foi prestado Aprovado Pelo TSE Glaze Hoffman Gastou com Celular Na viagem Consultorias Que não tinham Nada a ver Com as ele Por isso Veja Está atacando Agora A Tabata Amaral Prestem atenção Eles não Explicam As diferenças Mas tem o nome Fundo partidário Depois fundo partidário Blá 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 Com o namorado E por aí vai Bom gente Explicado o assunto Resumido o negócio Que não foi resumido Nada que esticou tanto Que era matéria Pelo menos a metade disso Como é que a gente vai falando Vai aparecendo coisa Vai lembrando outra É tanta pilantragem Da turma da PT Que é difícil A gente empacotar tudo E colocar dentro Uma caixinha Não dá Nem apilando ela Nem compactando É esdruxo A situação do PT Mas é assim que eles trabalham Vocês verem Que até o presente momento Eu nem queimei Que você sabe Que é por causa disso Não é simples gente Essa informação Da Taba Tamaral Tá há seis meses Disponível Melhor Tá há seis meses não Tá há mais de seis meses Né Disponível lá No TSE Ninguém falou nada Ninguém disse nada Ninguém se preocupou Ninguém Outro ponto Importantíssimo Ninguém pediu Pra futucar No negócio lá Pai Não tem uma ação No judiciário Não tem um Ministro dizendo Ah vamos investigar Não não tem É de repente Eles ficaram com raiva Da Tabata Vamos caçar Vamos procurar Alguma coisa aqui Pra infernizar A vida da mulher Pra jogar ela No meio da população Como se ela fosse Uma criminosa O problema gente É que Não dá Não tem como Eles acabam se queimando Eles mesmos Porque quando você Compara Tabata Iglesias E Hoffman Você vai ver que o gasto De Iglesias E Hoffman É muito Não vou nem falar as contas Porque é muito Muito superior Ao gasto De Tabata Amaral Então só nisso A gente já vê que Mesmo ela contratando Um namorado Né Eles dizem Mas mesmo assim O custo que Tabata Teve foi menor Que o custo de Iglesias E Hoffman Sozinha Então a gente já percebe Por aí a questão toda Né E aí vem Como é que a gente sabe Por causa dos ataques Ou perdão Por causa Do problema com o partido Até agora Antes de ter problema com o partido Nada foi exposto Aí de repente Ela tem um problema com o partido Está a ponto de ser expulsa Do partido Vem uma bomba De Iglesias e Hoffman E aí Põe ela justamente Na mesma situação da Iglesias No mesmo patamar Mas não tem nada a ver com nada Canal Brasil Notícias Não sei se vocês entenderam O que eu expliquei É Porque é um nó danado É difícil de explicar Esse negócio Mas comentem Compartilhem lá Aquilo é que maravilhoso Vocês são maravilhosos Gente Vocês que estão chegando No canal agora Sejam muito bem-vindos Fiquem com Deus